Brasil é um país muito grande, por isso quando você o visita, pode ser difícil escolher quais lugares visitar. Eu vou te mostrar, as 10 cidades mais bonitas do Brasil. Número 1. Salvador da Bahia. Verdadeiro centro da cultura brasileira, Salvador é uma das mais belas cidades do Brasil, graças a sua colorida arquitetura colonial e herança mista. Aqui, encontrará vestígios da cultura portuguesa e africana, tanto na gastronomia como nas tradições. Salvador da Bahia é alegre, multiétnica e cativante. Entre os lugares mais bonitos e bonitos da cidade, você não pode perder. Pelo Ourinho, o centro histórico classificado como patrimônio da humanidade pela Unesco, não pode deixar de ver o farol da Barra e suas praias, e por fim, as praias paradisíacas de Itapuá. Número 2. Florianópolis. Conhecida como uma das mais belas cidades do país, Florianópolis é o destino ideal para quem quer curtir uma cidade repleta de praias paradisíacas. Localizada na ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, iremos descobrir paisagens magníficas tanto na natureza quanto na cidade. Sem dúvida, é uma das cidades mais bonitas do Brasil. Suas florestas e praias cobrem toda a ilha, e oferecem cenários espetaculares para passear ou relaxar, enquanto observamos uma paisagem de sonho. Na cidade, as pitorescas ruas do centro histórico irão surpreendi-lo com seu colorido, assim como a bela Catedral Colonial, o Mercado Municipal, o Palácio e a Fortaleza. Número 3. São Paulo. A capital econômica do Brasil, São Paulo é a maior, mas também a mais dinâmica cidade do país. Localizada no sudeste, é conhecida por seus arranha-céus, gastronomia e forte cenário cultural. São Paulo é o maior aglomerado urbano do hemisfério sul e o quinto do mundo. Geralmente é comparado a megacidades como Tóquio, Cidade do México ou Xangai. Por trás do emaranhado de edifícios, a cidade também esconde algumas maravilhas para descobrir. São Paulo é o lar de uma grande variedade de grupos étnicos de todo o mundo, incluindo a maior comunidade japonesa fora do Japão. Definitivamente, São Paulo é uma das cidades mais bonitas do Brasil e uma parada obrigatória em sua viagem. Número 4. Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não pode perder o ranking das mais belas cidades do Brasil. O Rio é muito mais do que Copacabana e Ipanema. A cidade possui belezas naturais espetaculares, como o Parque Nacional da Tijuca e o Pão de Açúcar. Você pode se aventurar pelos charmosos bairros de Santa Teresa e Lapa para aprender o que significa o espírito carioca. A atração imperdível do Rio é a subida do Morro do Corcovado, onde você encontrará o emblema da cidade, a estátua gigante do Cristo Redentor. Pode-se fazer um passeio de funicular e terminar o passeio a pé, subindo os 220 degraus que dão acesso ao cume. A vista de lá é incrível e oferece um panorama, 700 metros acima do nível do mar, da cidade, da Baía de Guanabara e dos diversos relevos da paisagem. Número 5 Belém No início do século XVII, os portugueses construíram uma fortaleza na foz do delta do Amazonas para defender seus interesses no Brasil contra as tentativas de colonização por britânicos, franceses e holandeses. Dessas origens surgiu Belém, muitas vezes considerada as margens do rio Amazonas. Na verdade, esta cidade do norte do Brasil está localizada na Baía de Guajará, na foz dos rios Tocatins e Pará. Belém é uma bela e movimentada cidade portuária impregnada pelo clima amazônico, e sem dúvida, uma das mais belas cidades do Brasil. A cidade é formada por um grupo de ilhas e seu porto fluvial é peça fundamental na cadeia de abastecimento da região. Assim, a cidade constitui um pilar fundamental da atividade econômica do norte do país. Número 6 Porto Alegre Porto Alegre é a capital do estado do Rio Grande do Sul e um dos maiores aglomerados urbanos do sul do Brasil. Uma bela cidade com uma combinação perfeita das culturas luso-brasileira e hispano-argentina, isso somado à forte presença da herança colonial europeia, dá à cidade um ambiente único dentro do Brasil. A cidade é uma das metrópoles mais ricas do país e a capital do estado com maior qualidade de vida. Conhecida por ser uma das cidades mais verdes do país, Porto Alegre possui nove grandes parques urbanos e uma reserva biológica no entorno da praia, no distrito de Lamy. Sua arquitetura neoclássica e fachadas coloniais valem a pena ver. Número 7 Belo Horizonte Localizada a 450 quilômetros ao norte do Rio de Janeiro, é parada obrigatória em nossa viagem pelas mais belas cidades do Brasil. É a sexta maior cidade do país e capital do estado de Minas Gerais. Com arquitetura de malha urbana e avenidas arborizadas, é uma metrópole agradável. Na verdade, esta bela cidade tem apenas um século. Com uma população metropolitana de mais de 5 milhões de habitantes, foi construída como uma cidade planejada para arrancar a capital do estado de Ouro Preto. Seu projeto apresenta seções quadradas, desenhadas por largas avenidas, com ruas menores correndo diagonalmente por elas. Número 8 Natal Entre as cidades mais bonitas do Brasil está Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, é uma cidade ensolarada o ano todo. O nome do local se deve ao fato de ter sido fundado no dia de Natal. É nesta cidade que os navios atracam, após a travessia do Oceano Atlântico. Uma grande dona separa Natal em duas e o sol brilha lá em média, mais de 300 dias por ano. Suas principais atrações, além das praias, são os museus e a fortaleza. Número 9 Ouro Preto Seguindo nosso tour pelas mais belas cidades do Brasil, Ouro Preto é considerada patrimônio da humanidade pela Unesco, e é uma cidade linda, charmosa e histórica. Construído em 1711, era muito popular entre os exploradores em busca de ouro. Em meio a este vale coberto por uma exuberante floresta, encontramos a arquitetura típica de cidades coloniais com casas brancas com portas coloridas e piso pavimentado. Você também pode visitar as antigas minas e entender como essa região viveu durante a Corrida do Ouro. Número 10 Manaus Fundada na segunda metade do século XVII, Manaus ficou conhecida no início do século XX como a Paris dos Trópicos, devido a sua grande modernização durante a época de ouro da borracha. Manaus é a maior cidade da Amazônia e a maior metrópole da região norte do Brasil, graças a seus parques industriais, onde estão localizadas as principais indústrias brasileiras de eletrônicos, informática, eletrodomésticos e brinquedos, entre outros setores. Manaus é a sétima cidade mais populosa do Brasil, e sua área metropolitana tem mais de 2 milhões e meio de habitantes. O município é o maior destino turístico da Amazônia e está entre as 10 cidades mais visitadas por estrangeiros. Há um número significativo de hotéis de selva na área metropolitana. Em 2009 recebeu o prêmio de melhor destino turístico ecológico da América Latina. Comente qual dessas cidades é a sua preferida, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Obrigado pela atenção e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto